Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal para mostrar duas miniaturas a dois pedidos de dois inscritos aqui do canal, do meu canal, então vamos lá, vamos chegar aqui com o primeiro bonequinho miniatura feito com papel, quer esperar pessoal? Então fica até o final do vídeo e vamos acompanhar aqui a miniatura que eu fiz aqui com dois personagens, então vamos vir aqui com o primeiro personagem pessoal, é o Miguel, Miguel do Cobra Kai, eu vou falar assim né, novamente que eu não sei pronunciar, mas eu vou dizer assim, eu acho que quem entende, quem já, eu não sei o que que é isso, é um episódio, é um filme, não sei, eu sei que é, desculpa aí o barulho pessoal, aqui na frente de casa, então vamos lá, aqui ó, o Miguel do Cobra Kai, aqui pessoal, o inscrito me pediu né, o Miguel, e eu vi algumas imagens pessoal, aí eu fiquei em dúvida, porque eu vi duas imagens, esse Miguel, ele está em, ele está com aquela roupa preta, uma roupa preta, igual aquela que eu fiz o Falcão né, e vi ele também com essa imagem aqui, com a, nessa imagem aqui, eu vi ele com essa roupa aqui ó, uma roupa, um kimono né, eu conheço como kimono, aí eu perguntei ao inscrito né, que pediu, para que eu fizesse o Miguel né, do Cobra Kai, aí eu perguntei se queria com a roupa preta ou com a roupa branca, aí o inscrito me falou que queria com a roupa branca, aí eu olhei a imagem, e fiz aqui ó, o Miguel, a miniatura, feito com papel pessoal, articulado aqui ó, vou mostrar para vocês ó, articulado, pezinho, pezinho dele aqui, que é articulado no ombro, aqui ó, nos braços, cabeça, pode mexer um pouco né, E agora eu vou falar um pouco do detalhe pessoal, dessa roupa aqui, porque eu acho que vocês devem imaginar, porque a roupa do Miguel, essa roupa aqui, um kimono né, é todo branco, ele, só que, vocês estão vendo aqui essas listrinhas né, é porque eu fiz o detalhe pessoal, para a roupa não ficar um pouco apagada né, como ela é toda branca, aí ficaria apagada né, como no kimono, ele tem uma listra aqui ó, no kimono né, dessa roupa aqui, tem uma listra, só que é branca, toda branca né, só que eu coloquei a listinha né, para identificar a listra que tem no kimono né, isso aqui também ó, isso aqui é uma faixinha né, uma faixa, que está aqui nele assim ó, na imagem, também detalhei também, para não ficar tudo branco, eu fiz esse detalhe assim pessoal, contornei né, arredor assim ó, de preto né, aqui ficou um pouco meio, né, mas, não sei desenhar muito bem, mas, mas acho que ficou legal pessoal, o Miguel né, do Cobra Kai, aqui ó, espero que, quem me pediu né, o inscrito aí me pediu, espero que goste né, tenha gostado, ao ver o vídeo né, aqui atrás ó, não tem muitos detalhes, porque é um kimono né, roupa toda branca, cabelo pretinho dele, aqui ó, mãozinha, os dedinho, que eu focar aqui, pronto, aqui foi um, foi um dos inscritos que pediu né, o Miguel, do Cobra Kai, aqui, está aqui, então agora vamos para o segundo personagem, que me pediu também, um dos inscritos também, me pediu o Boruto, aqui, o Boruto aqui ó, aqui, vou mostrar logo os detalhes, articulado, aqui ó, o pezinho dele, articulado, vou mostrar os detalhes da roupa, e vou explicar pessoal, porque que o Boruto, eu fiz esse Boruto aqui, eu não conheço muito os personagens, eu só digo pelo nome, porque me pediu pelo nome né, e eu pesquisei nas imagens pessoal, aí tem algumas imagens, que ele estava com algumas roupas né, assim, é uma roupa muito, é complicada, como eu sempre digo pessoal, na pintura, nas cores, e eu gosto de fazer com a cor idêntica ao personagem, que o personagem tem, mas só que no momento eu não tenho, algumas tintas aqui, tintas, se for lápis de cores, eu não tenho, com as cores, que o personagem às vezes está na imagem, aí eu procurei uma imagem do Boruto, aqui ó, vou identificar, essa parte daqui pessoal, que ele está com essa roupa aqui, é, eu acho que vocês devem conhecer né, saber, foi de uma imagem, daqui para baixo, essa roupa aqui, foi de uma imagem dele, de uma das imagens dele, de Boruto, e daqui para cima o rostinho, essa cabeça aqui pessoal, foi de outro Boruto, só que com outro traje, com outra roupa, foi, aonde ele estava com uma roupa, aqui estava com uma cor, que não dava para mim, me fazer, por causa da cor, que eu não tinha, aí eu tirei o rostinho dele de um, e a roupa, coloquei uma roupa nele, a roupa de outra imagem, coloquei nele, acho que vocês devem entender né, que a camisa branca dentro, que é um tipo, é um casaco né, tipo né, um casaco, que eu vi lá na imagem, aqui a calça, que é a listrinha que tem na calça, aqui também, que nem tipo um bolsinho, aqui ó, coloquei, o pezinho dele aqui, é que nem tipo uma sandalinha, mas eu fiz assim ó, coloquei só esse detalhe aqui, aqui atrás, deixa eu ver se tem alguns detalhes, não tem muitos detalhes não, aqui é tipo uma meia né, eu coloquei cinza, aqui é a golinha né, simulei a golinha assim ó, coloquei essa do casaco né, porque era para ter vindo daqui, aí eu preferi pintar aqui ó, desenhei tipo gola né, do brusão, e aqui atrás é onde fica a gola de trás né, aí eu fiz ela separada ó, o cabelinho dele aqui, os detalhes do boroto, a mãozinha, pronto pessoal, articulado, plastificado né, com fita, então tá aí o boroto né, ao pedido de mais um inscrito né, o boroto e o Miguel do Cobra Kai, espero que vocês gostem, tenham gostado pessoal, e vocês que não são inscritos pessoal, se inscreva no meu canal, é, acompanhe todos os meus vídeos, mande notificações, é, ative o sininho né, para vocês terem notificação de que eu tô postando vídeo, para você ver todos os meus vídeos, e desculpa aí qualquer coisa pessoal, e quando vocês fazerem o pedido, com certeza eu, né, eu trarei né, farei, quem vocês pedirem aí, então, é isso aí né, continue se inscrevendo vocês que não são inscritos, deixe o like né, deixe o like, então, no momento só, logo logo virei com mais personagens, ao pedido dos inscritos, obrigado a todos por estar acompanhando meu canal, acompanhando meus vídeos, então é isso aí, até o próximo vídeo, fique com Deus a todos, e fui!